O que é difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Eu não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que eu ia nem tudo pra tu acreditar Nada faz pra avançar e meta ser vivida O prêmio é chegar na terra prometida Eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Pedido e tentaram me encontrar Fora tanta assinada com essa beleza Tanta batalha tem pela vencer E olha ver se alguém está aqui Pedido e o mundo queriam ser O prato é retrato, o dinheiro te compra A nossa nunca foi prosperidade Só vai dividir aquele que te aponta E quem já te provou eu dar O que é difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Eu não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que eu ia vir, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido e tentaram me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Eu não disse que eu estava passando de fazer Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Mas a gente não vê que não faz Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Eu não disse uma sensação de vontade Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar O tempo tão caro e tudo tá horrível Eu não disse que era fácil, só que era possível Ele havia uma vez nele com os povos passar Diz que eu ia vingar na tua acreditar Cada vale pro avançar e meta ser vivida E o pego é chegar na terra prometida Número 1, um anil a ele, tem que respeitar Calipa de dinheiro do mundo humano